8 horas e 40 minutos em Campos, de volta com Folha Noir, primeira edição aqui pela Folha FM. Muito obrigado a você que nos ouve, acompanha aí em 98,3, para quem acompanha também o nosso streaming no Face, no YouTube. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast, todas as plataformas, todos os aplicativos de podcast aí para você acompanhar, ouvir aí no melhor horário para você. Bom, estamos com o prefeito Vladimir Garotinho e com você, Aluísio Abreu Barbosa, jornalista hoje conosco no programa. Vladimir, eu recebi uma pergunta aqui, agora há pouco, dois minutos atrás, da Cíntia Cordeiro, médica do CCC. Eu vou representar para você aqui. Bom dia, Aluísio. Poderia perguntar ao prefeito por que foi postado por ele no site da prefeitura, inclusive saiu na TV ontem, os locais de testagem da Covid sem que isso tivesse sido informado, as unidades e nem fornecido testes. E mesmo após reconhecimento do erro de comunicação, ela coloca entre aspas, não foi comunicado. Os pacientes continuam chegando, as unidades inclusive com postagem do prefeito e da prefeitura orientando. Orientando. Daqui o seu postagem, seis testes para testagem, seis locais de teste para Covid, CCC, Ferra Machado, HGG, PH de travessão, Rouraí e a outra que está encoberta. Enfim, você pode responder a pergunta da Cíntia, por favor? Aluísio, queria pedir perdão a Cíntia, foi um erro de comunicação, na verdade um erro de entendimento da comunicação sobre o que havia falado o doutor Charbel. O doutor Charbel já inclusive gravou um vídeo para tentar explicar melhor a maneira que vamos proceder com os testes. Se ainda não foi retirado do portal, é mais um erro da equipe da comunicação, eu vou estar relatando assim que acabar o programa, para que tire do ar. A gente vai voltar com os testes itinerantes no ônibus, a partir dessa semana, no shopping ali, Plaza, em Guaruz, a princípio. E depois o ônibus itinerante vai estar sempre perto das unidades, das UPHs, não quer dizer dentro das UPHs. Esse foi o erro de comunicação. Então o ônibus, que ele vai ser itinerante, vão ser 200 testes por dia, nesse ônibus itinerante, ele vai estar sempre perto das UPHs. Pelo menos foi isso que me foi passado pelo doutor Charbel, inclusive ontem à noite. E esse erro de comunicação a gente pede perdão e a gente vai corrigir hoje ainda. O Charbel esteve aqui, o Charbel Cury, tem um novo nome agora, Subsecretaria, mas enfim, é a Vigilância Saúde do meu Rafael, que era ocupado pela doutora André Moreira. E o Charbel deu uma entrevista aqui muito comentada no final, não no fim de semana, mas no... Foi quinta ou sexta, Nogueira? Foi quinta-feira, quinta-feira. Quinta-feira. E ele projetou... Quando se fala em Covid, acho que é a principal demanda da população, né? É vacinação. Ele projetou o início da vacinação para fevereiro e projetou a chamada imunidade de rebanho, porque tem o tempo dessa vacinação atingir aí 70% da população, né? 60, 70% para atingir a imunidade de rebanho e também tem o tempo para depois da vacina os anticorpos serem gerados. Então, isso não é uma coisa imediata. Ele projetou o início da vacinação para fevereiro e a imunidade de rebanho a partir dessa vacinação para o final deste ano, 2021. Você trabalha com a mesma perspectiva? Olha, eu trabalho com a perspectiva médica, né? Charbel é um especialista, é um infectologista. Eu acho que poucas pessoas têm um conhecimento sobre vacinas em campos que ele tem. É uma pessoa muito gabaritada nessa área. Então, a perspectiva da equipe médica também é a minha perspectiva. A gente já está, inclusive, orientando, por exemplo, a Secretaria de Educação a prever o modelo de volta às aulas, de maneira talvez híbrida, no início com presencial, mas também remoto, para a gente começar a se programar. Não dá para a gente ficar parado também, esperando só a imunidade de rebanho. Senão não teríamos aula esse ano, que é, na minha concepção, inviável. Então, a gente está se preparando, inclusive, se organizando logisticamente para poder começar a oferecer a vacina para a população. O único agravante que se tem nisso é porque houve uma matéria do governo federal dizendo que ele vai comprar todo o estoque do Butantan, todo o estoque, e que apenas ele vai distribuir para todo o Brasil. Caso isso aconteça, aí é uma preocupação enquanto prefeito da minha cidade, enquanto gestor, é o tempo de distribuição e os critérios de distribuição. Porque várias prefeituras, inclusive nós aqui em Campos, assinamos critério de intenção de compra junto ao Instituto Butantan. Na verdade, esse critério de intenção de compra... Eu quero contar sobre isso. Esse critério, esse protocolo de intenção de compra é para reservar o seu lugar na fila, para poder comprar. Mas se o governo federal, que é quem tem a prioridade de compra, comprar todo o estoque, toda a produção, a gente não tem como comprar. É óbvio, comprou toda a produção, ninguém vai ter como comprar e vamos ficar exclusivamente dependentes da distribuição do governo federal. Obviamente, se eu tiver dentro de um prazo razoável, fevereiro ou até no máximo março, a quantidade necessária de vacinas aqui distribuídas pelo governo federal, nós não vamos ter necessidade nenhuma de comprar. Vacinas. Vamos ter necessidade, talvez, de comprar agulhas, comprar seringas, aí sim, mas não a vacina em si. E isso é uma coisa que a gente está estudando, está averiguando, para a gente poder vacinar a nossa população o mais rápido possível e voltar a ter liberdade, né, Luiz? Porque a pandemia nos tirou a liberdade e aquelas pessoas que insistem na libertinagem estão pagando um preço muito alto. Todos nós, como sociedade, estamos pagando um preço muito alto. eu, por exemplo, tenho seis amigos e pessoas próximas que se foram com a Covid. Então, assim, todos nós estamos pagando um preço muito alto, muito caro, pela libertinagem daquelas pessoas que não entendem ou não querem entender ou fingem que não estão vendo a gravidade da situação. Tem uma pergunta aqui do Raul Palácio, reitor da UENF, professor reitor da UENF. Em relação à Covid-19, temos saída sem lockdown e vacinação? Sem vacinação, acredito que não. O lockdown é estabelecido pelas fases que nós estamos. Está na amarela. Vocês renovaram a amarela ontem, mas não tem uma. A gente vai ter, repito, vamos ter um aumento do número de casos e de óbitos por dois motivos. Primeiro, pela falta de lançamento nos sistemas dos dados. O Dr. Charbel encontrou cerca de 8 mil cadastros, fichas que não estavam dentro do sistema. Estamos fazendo mutirão e uma força-tarefa para incluir todos esses dados no sistema. Então, alguns óbitos e alguns casos que foram confirmados não estavam ainda dentro do sistema. Então, teremos um aumento por conta disso. Segundo, teremos um aumento pelo período de verão, onde as pessoas estão fazendo aglomerações em vários pontos, seja na Praia Campista do Farol, seja em Lagoa de Cima, seja na praia aqui do lado, que é São João da Barra, Tafona, Gruçaí, Guaxindiba, seja também pelas praias da região dos Lagos, que muitos campistas vão para Búzios, Arraial do Cabo, Guarapari. Então, nós vamos ter um aumento dos casos. Se for necessário medidas mais duras, teremos que tomar, mas não é essa a nossa intenção momentânea, mas se tivermos que tomar e se a equipe de saúde decidir que temos que tomar, nós tomaremos para salvar vidas. A gente fez uma entrevista aqui, o então, estava nomeado, não nomeado, estava anunciado como seu secretário de saúde, o Geraldo Venanço. e ele deu uma entrevista aqui, você deve ter visto, ou pelo menos ter visto a matéria sobre a entrevista, em que ele falou de maneira muito dura pela necessidade de lockdown. E o Geraldo acabou não assumindo. a secretaria foi trocado por uma pessoa que é da confiança do Frederico Paes, que é seu vice-prefeito, e tem muita experiência em gestão hospitalar, e se alegou que o Geraldo Venanço não teria assumido, porque com a idade ele não poderia estar à frente do combate da Covid. Ora, você sabia disso anteriormente, a idade que ele tinha? O que houve de fato nessa troca de Geraldo e em relação ao lockdown? Não, em relação ao lockdown, nada. De fato, o Geraldo está com... A palavra medo é uma palavra forte, mas é a palavra real. Ele está com medo da saúde dele, de ser contaminado, e vinha acontecer um problema de saúde maior com ele. Ele perdeu dois amigos no espaço de 15 dias. Ele perdeu o Carlos Cunha, que também era jornalista e muito amigo do Geraldo Venanço, e perdeu a Casarça. Agora me fugiu o primeiro nome dela. Regina Casarça. Regina Casarça, que também era muito amiga dele. E ele, o Geraldo, começou a ficar com medo dele, pela idade, pela condição de saúde dele própria, como o doutor Paulo Irano também. O tanto doutor Paulo Irano, que seria um homem de frente nosso na linha de saúde, quanto o doutor Geraldo, pela idade avançada dos dois, neste momento preferiram estar nos bastidores, mas reafirmo, os dois estão colaborando muito com a saúde de campos. Nós temos um grupo aqui da saúde, que os dois estão no grupo nosso de WhatsApp da saúde. A equipe se fala todo dia e eles estão afinados e trabalhando. Mas o problema é apenas como é que um secretário de saúde vai estar nomeado sem poder estar na linha de frente. tanto que o Barreto, que é a pessoa que está hoje na linha de frente, se contaminou. Sim, verdade. Com Covid. Então, assim, imagina se fosse o doutor Geraldo estando na linha de frente se contaminando pela idade, pelas comorbidades de saúde que ele tem, se ele se contamina e vem a óbito. Então, a gente tem que entender o lado pessoal e óbvio que eu entendo perfeitamente, mas o doutor Geraldo é um amigo, é uma pessoa que eu acredito muito, que tem uma capacidade reconhecida que só não está nomeado secretário na linha de frente devido ao momento de saúde que vive. A questão do lockdown, hoje, a rede pública de campos está com 70% de taxa de ocupação, 70,8%. Então, se a gente perceber um aumento exponencial de casos, de números de internação, de CTI, porque eu estou falando 70% de números de CTI, se precisar fazer medidas mais duras, faremos. Não temos problema com isso. Não tem problema nenhum com isso. Mas, repito, o doutor Geraldo é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, uma pessoa que eu considero extremamente capacitada, gabaritada, só não está na linha de frente devido à questão de saúde pessoal dele, para que não venha a correr o risco de se contaminar como o nosso atual secretário se contaminou e pudesse acontecer alguma coisa de pior com ele. O Barreto, que é o secretário, como você bem falou, é um homem da confiança do Frederico, Paz, do meu vice-prefeito, que é gestor hospitalar, gestor em saúde. E eu disse durante a campanha que eu não teria um vice decorativo. Se você pegar a nova estrutura do organograma da prefeitura que foi publicada no Diário Oficial, a saúde está diretamente ligada ao vice-prefeito. Eu confio nele e confio na equipe que ele vai montar para poder resolver os problemas da saúde de campos. Então, o homem da linha de frente da saúde de campos vai ser o vice-prefeito, o Frederico Paz. Eu confio nele e confio na equipe que ele está montando. Precisamos encarar algumas situações difíceis ali na saúde, antigas e difíceis, mas que o Frederico e toda a nossa equipe, toda a equipe dele, está disposta a encarar para poder fazer a saúde de campos funcionar de maneira mais digna para a população, principalmente recuperando os dois grandes hospitais de campos que é o HGG e o Ferreira Machado. Fisicamente. Se a gente não recuperar a estrutura física dos dois hospitais, não há como fazer saúde de campos com aquelas estruturas que estão lá. Não há. Nós temos excelentes funcionários, pessoas comprometidas, dedicadas, que mesmo na dificuldade estão na linha de batalha, mas que com aquela estrutura física é impossível se fazer saúde. É impossível se cuidar de gente dentro do HGG da forma que está. Então, os profissionais que estão lá, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, todo mundo, o pessoal da limpeza, são verdadeiros heróis por conseguirem estar no hospital, trabalhando no hospital do jeito que é aquele HGG e do jeito que é o Ferreira Machado hoje. Para você ter uma ideia, Luiz, o Ferreira Machado tem um leito de UTI no segundo andar, leito cirúrgico, desculpa, não é leito de UTI, é leito de UTI cirúrgicos, no segundo andar, que estão até hoje fechados e sem habilitação pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo governo federal, porque não tem rampa externa de acesso. E a pessoa não pode estar no leito de UTI se não tiver uma rampa externa de acesso, porque se o prédio pegar fogo, a pessoa vai morrer ali dentro, não tem como tirar ela. Então, precisa de uma rampa de acesso. Quanto custa essa rampa de acesso? Pelo projeto que me foi apresentado, cerca de 6 milhões de reais, rampa externa de acesso para o segundo andar. E a saúde de Campos gastou 900 milhões no último ano, aliás, nos últimos dois anos, cada ano 900 milhões e não construiu a rampa de acesso. Então, nós precisamos, primeiro, que os dois hospitais públicos de Campos estejam em condições de atendimento. Assim que estiver em condições de atendimento, vamos poder dar uma saúde pública digna para a nossa população e vamos poder receber mais dinheiro, porque quando você permite credenciamento de leitos, você recebe mais dinheiro tanto do governo federal quanto do governo estadual. tem várias perguntas aqui, várias perguntas, perdão, várias intervenções, não são nem perguntas, são afirmações no streaming, falando de... Aqui, o último que... Mas, vários selecionadores colocaram isso, mas o último que botou aqui foi o Carlos Valdolim. Prefeito, já que os 2,9 milhões de verba carimbada pagam das terceiras dos agentes de saúde e de endemias, pois a nossa verba carimbada já foi repassada desde o ano passado pelo governo federal. Não, não tem, não, esses 2,9 milhões que eu disse não é carimbado para pagamento de endemias, esses 2,9 milhões carimbados é receita do Tesouro livre para pagamento em folha. Não tenho essa informação do dinheiro carimbado para agente de endemia, posso procurar saber hoje e o... Como é que é o nome dele? Tem vários, antes foi o... Carlos Tosch, conheço o Carlos, conheço o Carlos, Carlos, pode me procurar, pode me procurar que eu vou confirmar essa informação, se tiver o dinheiro carimbado para pagamento, nós pagaremos, mas esses 2,9 milhões na conta da prefeitura que foi encontrado são receitas do Tesouro livres para folha de pagamento. Uma dívida de 106 tinha 2,9 apenas no caixa. tem a Alana Nogueira também, tem vários comentários nesse sentido, falando desses 2,9 milhões. Mas, Vladimir, olha só, agora no dia 7 foi anunciado no blog Goldir, Goldir Salles, editor de política da Folha, a CPI da saúde, o Juninho Virgílio conseguiu as assinaturas para abrir a CPI da saúde. O que você pensa sobre isso nesse momento onde o combate à pandemia é a prioridade não só do seu governo, mas de todos os governos, não só do Brasil, mas do mundo? Olha, isso é uma decisão da Câmara, pelo que me consta, tiveram acho que 14 ou 15 assinaturas necessárias para abrir a CPI e acho que eles precisam e devem, como legisladores e fiscalizadores que são e que acompanham o dia a dia que o povo de campo não tem saúde, mesmo com um orçamento milionário como foi, de 900 milhões a cada ano, que eles possam investigar. Se não tiver nenhum problema, a CPI não vai dar em nada. Se tiver algum problema, que a CPI aponte. Eu enxergo apenas dessa forma. Que não se faça política na CPI, que levante fatos, porque durante a gestão passada a Câmara de Vereadores usou o instrumento CPI como forma de fazer política. como forma de fazer acusações à gestão anterior. Que se use a CPI para levantar fatos. Se houver fatos, que se encaminhem aos órgãos responsáveis. São 8h58, estamos chegando já ao final do programa. E ontem, eu fui convocado pelas redes sociais. A gente sabe que médico é uma classe muito mobilizada, sempre foi. E não é só em campo, só em qualquer lugar do mundo. e ontem convocaram uma manifestação para o governo Machado por esse atraso de pagamento de dezembro de 13º. Como é que você pretende lidar com isso? Porque se os médicos resolveram cruzar os braços, é impossível qualquer combate à pandemia. como é que você vê esse movimento dos médicos e como é que o seu governo pretende lidar com isso na consequência direta ao combate à pandemia? Olha, eu pretendo lidar com isso dialogando, conversando, mostrando a realidade, garantindo a eles que daqui para frente eles vão ter salários em dia, que o para trás a gente tem que ver como é que nós vamos fazer para poder pagar porque não foi deixado o dinheiro em caixa e que eles tenham a consciência cívica, principalmente os médicos, porque sem eles as pessoas vão morrer. Eu entendo e repito a agonia, a aflição, o desespero, mas que eles entendam que a gestão começou tem 12 dias. Nós estamos em 12 de janeiro. Eu tenho de dias úteis de gestão sete dias e que é impossível em sete dias eu ter uma avaria mágica para resolver todos os problemas deixados pela gestão passada. O que eu me comprometi com o povo de Campos de olhar para frente e nós vamos olhar para frente é de fazer uma cidade melhor em quatro anos para ao final de quatro anos a gente poder olhar para trás e estar entregando para o povo de Campos uma cidade muito melhor do que aquela que ele pegou. Então eu estou com a guarda baixa e com o coração aberto para todas as pessoas, para todos os segmentos da sociedade. Podem me procurar, podem me chamar para a Assembleia, podem ir na Prefeitura, podem me chamar no sindicato, podem me convocar para ir aos hospitais, eu não tenho problema nenhum com isso, repito que o homem de frente da saúde será o meu vice-prefeito, Frederico Paes, uma pessoa que eu confio, acredito na sua capacidade de trabalho, na sua capacidade de gestão, é uma pessoa que está muito atenta, ontem eu saí da Prefeitura quase meia-noite junto com ele conversando sobre as questões de saúde do município e podem me convocar, podem vir dialogar comigo, eu entendo que muitas vezes as pessoas querem fazer manifestação, é direito legítimo, as pessoas querem receber os seus salários, mas podem me chamar para qualquer ato, para qualquer Assembleia, para qualquer reunião, para qualquer tipo de conversa que conversaremos sempre dialogando de maneira franca, de maneira aberta, mas faço um apelo, um apelo sincero de coração aos profissionais da saúde, não deixem as pessoas morrerem, não parem de trabalhar, vocês terão um prefeito que vai dialogar com vocês, que vai pagar daqui para frente salários em dia, mas não deixem as pessoas morrerem, houve um episódio, por exemplo, Aluísio, na Praia do Farol de Santo Homé nesse final de semana, há um ano, um ano, está sem médico no Farol de Santo Homé aos finais de semana, há um ano, e agora estamos no verão, então a quantidade de pessoas na Praia do Farol é muito maior no período de verão, o médico que tem matrícula na prefeitura que estava escalado para trabalhar, deu um atestado e não foi, não foi, e aí tiveram que as pressas buscar médico RPA, para ir para lá as pressas, o médico de RPA simplesmente disse que se não fosse por cinco mil reais o plantão, ele não iria, ele quis escolher o valor que ele fosse receber, eu acho que essa não é a atitude nesse momento que a gente deve tomar porque as pessoas precisam de atendimento médico, então assim, o médico que tem matrícula obviamente pode ter tido algum problema e não pôde ir, deu o atestado médico, mas existe uma tabela de valores que a gente pode pagar ao médico, não é assim, ah, eu só vou por tanto, tem gente que precisa de atendimento, então eu enquanto prefeito, o Frederico enquanto vice-prefeito, a gente vai começar a cobrar uma maior efetividade desse tipo de presença, desse tipo de cumprimento de cargo horário e da tabela de salários que existe, a gente não quer nada de mais, a gente quer que as pessoas trabalhem, então assim, a relação com a classe médica de enfermagem, de técnico de enfermagem vai ser a mais republicana e transparente possível, olha, você tem uma carga horária a cumprir, nós temos um salário para poder pagar e queremos pagar em dia, precisa servir de mão dupla, o povo sendo atendido, você cumprindo a sua carga horária, você vai ter o seu salário em dia, é uma questão simples, Aluísio, de relação transparente e que a gente precisa construir relação de confiança para que as pessoas entendam que o salário delas vai ser pago em dia, de janeiro em diante. Só para terminar, tem duas perguntas aqui, vindas da UENF, falando aqui em parceria com as universidades, uma do reitor ao palácio, outra pergunta dele, a realidade de contrato na prefeitura foi pior do que esperada, é a pergunta dele em que eu engato com outra, de outro professor da UENF, o Roberto Dutra, sociólogo, e fala, qual a sua estratégia para contornar a crise financeira de campos? Como ela se vincula à construção de um novo ciclo de desenvolvimento para o município? Raul Palácio, a crise não foi pior do que a pensada, a maldade foi pior do que a pensada, desligar os sistemas de controle interno, desligar os sistemas de relatório, esvaziar o cofre da prefeitura até o dia 30 de dezembro para pagar a gratificação de DAS e também as empresas de amigos do poder, isso foi pior do que a gente pensava, eu esperava um pouco mais de hombridade, pelo menos na saída, já que o governo saiu pela porta dos fundos, um prefeito que chegou quase em quinto lugar, mas eu esperava um pouco mais de hombridade da parte das pessoas que estavam à frente da prefeitura. A crise não, a gente sabia que ela existia, a gente já tinha conhecimento dos números, o que a gente não tinha conhecimento, por exemplo, que nos foi omitido no período de transição era essa determinação do Tribunal de Contas de a partir de janeiro de 2021 não poder usar nenhum centavo de roda, isso a gente não sabia, essa informação a gente não tinha, ela não foi omitida, mas a crise não, a crise a gente sabia, estamos dispostos a enfrentá-la e arrumar saídas para a crise. Aí já engatando na pergunta do Roberto Dutra, Campos precisa viver um novo momento, um novo ciclo, eu entendo que a agricultura é um grande vetor e temos ali o Almir, que é uma pessoa extremamente capacitada, comprometida e gabaritada, temos como subsecretário do Almir, o ex-secretário estadual de agricultura, o MOFAT, para quem não sabe, o MOFAT é o nosso subsecretário executivo de agricultura, também uma pessoa muito reconhecida, foi secretário estadual de agricultura durante um período muito tempo, enquanto o Cristino Auro foi secretário de agricultura, o MOFAT era o subsecretário e depois assumiu a secretaria estadual de agricultura, então eu acredito muito na agricultura para alavancar um novo ciclo de desenvolvimento e também acredito em parcerias público-privada, em concessões que a prefeitura precisa fazer de serviços públicos e, por exemplo, a prefeitura não é imobiliária, Luiz, eu pedi para fazer um levantamento patrimonial da prefeitura, é inacreditável a quantidade de imóvel e de terra que a prefeitura tem para nada, então que a gente possa fazer parcerias, possa fazer leilões, possa vender ativos para poder não só engordar o caixa da prefeitura, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, tem um loteamento sendo construído às margens da presidente Kennedy e que como contrapartida desse loteamento, a empresa que está fazendo o loteamento que é ligada lá ao Grupo Otom, que as terras são do Grupo Otom, ela vai duplicar o trecho da presidente Kennedy que é ali antes um pouco do CEPOP e até a rotatória da Alberto Lamego, como contrapartida que a prefeitura exigiu para o loteamento. Ao lado desse loteamento tem uma área da prefeitura que interessa para este mesmo empresário que está fazendo o loteamento. Por que não fazer um acordo via procuradoria para dar essa área que interessa a esse empresário e ele terminar os outros 800 metros de duplicação da presidente Kennedy para escoar o trânsito por ali, principalmente o trânsito de carga pesado que hoje vai direção ao porto do Açú. São as saídas que Campos tem para ter investimento. Tem muitas igual a essa que eu estou buscando, eu estou pedindo para levantar tudo que tem de loteamento, de investimento em Campos para poder ver quais são as contrapartidas que foram exigidas e saber quais as contrapartidas novas podemos exigir para fazer a cidade se desenvolver. Então, eu acredito muito na parceria com as universidades, acredito muito na agricultura e acredito muito em parcerias públicos, privadas e concessões além, obviamente, do dinheiro novo que a gente vai conseguir arrumar ao longo desse ano. Uma última pergunta foi confirmada essa semana após uma conversa com a Siliadora Freitas Presidente sua da Fundação Cultural Jornal do Lima, a historiadora Rafaela Machado como ela vai se manter à frente do Arquivo Público Municipal. Ela faz uma pergunta aqui em relação à alternativa de receita. Uma das possíveis alternativas ao longo prazo à crise financeira enfrentada pelo município pode ser o investimento e a estruturação do setor turístico da nossa cidade. em especial com a exploração do turismo histórico e ecológico, ambos de extremo potencial. De acordo com o seu plano de governo, como pretende investir no pleno desenvolvimento do setor diante da quase ausência efetiva de estrutura e organização na região? Aloysio, Campos tem áreas belíssimas, belíssimas. Eu estou agendado de ir a uma cidade na região serrana do Rio de Janeiro, onde o prefeito André Português foi o prefeito que se reelegeu no primeiro turno, inclusive, ele transformou aquela cidade numa cidade turística e que está sendo chamada de Agramado Carioca, onde tem muitos empresários que foram lá e ele fez concessões e parcerias público-privadas para construir turismo naquela cidade. Qual cidade? Me fugiu o nome aqui agora, o prefeito é o André Português, Miguel Pereira. Miguel Pereira. O André Português foi reeleito no primeiro turno. Por exemplo, a Maria Fumaça que ficava aqui no Sesc Mineiro hoje está lá em Miguel Pereira. Só para você ter uma ideia, ele está construindo parques municipais, ele está construindo enfim, aquelas mini cidades que existem em Gramado, tudo ele tem a ideia, vende o projeto para a iniciativa privada, tudo ele está fazendo. Então, eu estou agendado de ir lá para conhecer de perto esses programas e essas ideias que ele está tendo, inclusive conversar com os empresários que já estão instalados lá para saber se eles têm interesse de explorar a Lagoa de Cima, se eles têm interesse em explorar o Imbé, enfim, se eles têm interesse em explorar a nossa cidade para que a gente possa desenvolver projetos de turismo em parcerias públicas e privadas ou em concessões diárias para que a gente possa desenvolver o turismo da nossa região. Quanto à cultura, que foi, para mim, deixada de lado nos últimos anos, inclusive, o Palácio da Cultura, que foi uma obra anunciada aí, colocaram placa lá de inauguração do Palácio da Cultura, está destruído por dentro. Inclusive, nós vamos notificar a empresa para voltar lá e terminar a obra. Se a empresa não voltar, nós vamos acionar judicialmente, porque eles não terminaram a obra. O Palácio da Cultura está efetivamente largado ainda, só fizeram uma maquiagem por fora para poder entregar o prédio. Nós queremos dar à cultura o espaço que ela merece. E eu estou construindo, conversando com alguns atores da iniciativa privada, por exemplo, a Petrobras, que tem interesse aqui na região, obviamente, por conta do petróleo, uma agenda política com a Petrobras para que eles possam assumir equipamentos públicos culturais de campos. Assumir a manutenção, assumir, de repente, uma restauração. Tudo está em fase inicial de conversa. Tive uma conversa rápida ainda com o Banco Santander, que é quem detém a folha de pagamento da Prefeitura de Campos para saber de que forma também a gente pode conciliar o ganho que o Santander está tendo com a folha de pagamento com a responsabilidade social de assumir algum equipamento cultural também. Então, a gente está buscando alternativos. Esperamos ter boas respostas em breve para dar para toda a população de Campos, em especial ao setor cultural. São nove e doze, eu acho que tanto eu, quanto o Nogueira, quanto os telespectadores, temos ainda muita pergunta para fazer, mas, infelizmente, já passou bem do horário do final. Agradecer a você pela entrevista. E só uma, assim, não é nem pergunta, uma constatação. Rafael, em 2017, ele foi à Câmara e pediu um ano, prazo de um ano. Esse seria o seu prazo também para começar a gente ter uma projeção de resultado mais sólida no horizonte? Aloysio, eu pedi ao povo de Campos quatro anos. Eu, quando disse ao povo de Campos que eu queria ser prefeito, era para, depois de quatro anos, olhar para trás e entregar para eles uma cidade muito melhor. Nós vamos entregar ao povo de Campos uma cidade muito melhor. Apesar de ser muito desafiadora a situação fiscal e econômica de Campos hoje, eu estou muito motivado. Apesar dos desafios, eu estou muito motivado. que as pessoas entendam que o momento é difícil, mas que depois de tempestade sempre vem o sol. É isso, Luiz? Então, a gente vai trabalhar muito para colocar Campos no lugar que Campos merece, sabendo das dificuldades, mas trabalhando muito, contando com a participação da iniciativa privada, contando com a participação de todas as pessoas que querem uma Campos muito melhor. Eu estou convidando a participarem do nosso governo, inclusive os servidores públicos, que tenham qualificação específica em determinadas áreas estão sendo convocados. Você que é prata da casa, que você tem capacidade, se acha na capacidade de contribuir em determinado setor com a prefeitura, com a sua cidade, venha, nos procure, venha fazer parte dessa nova história para fazer uma cidade muito melhor. Você falou que depois da tempestade vem o sol. Seu nome é Vladimir, que seu pai gostava muito de um poeta russo, que eu gosto muito também, Vladimir Markovsky, e por conta do senhor Vladimir Palmeira. É uma homenagem que seu pai fez a esses dois personagens. Há controvérsias. É, mas é a história que eu sei que é contada. Mas, enfim, se foi para o Markovsky, de graça a Deus, foi um maior poeta da Revolução Russa. E ele gostava muito de outro poeta russo que veio antes dele, chamado Lermontov, que dizia o seguinte, é na tempestade que o meu coração encontra a paz. Então, desejo sucesso, sorte, enfim. Porque, realmente, os desafios, acho que a Folha foi muito precisa e feliz nisso, ao fazer essa série de painéis, a situação não é fácil para ninguém. É um sumo difícil. e há que se ter cabeça fria e tomar as melhores decisões, porque, realmente, não é fácil. Aloysio, eu fiz um novo organograma onde a gente vai economizar somente com cargos comissionados, cargos de confiança, os famosos DAS, 10 milhões de reais por ano de economicidade. Isso daria, por exemplo, para abrir quatro restaurantes populares. Só para você ter ideia. Nós não vamos abrir quatro, obviamente, mas um nós vamos abrir. se eu posso garantir ao povo de Campos e mais breve do que o povo possa imaginar. Esse ano ainda? Oi? Este ano ainda? Este ano ainda. Muito mais breve do que o povo de Campos possa imaginar. Nós vamos estar entregando para eles, novamente, o restaurante popular, porque quem tem fome tem pressa. Então, a economia nos cargos comissionados é de 10 milhões por ano. Se vocês pegarem para olhar o Diário Oficial, eu só estou nomeando, neste primeiro momento, os cargos que não podem ficar sem nomeação. Inclusive, estou sofrendo pressão, tem amigos meus reclamando, pessoas que caminharam comigo na campanha reclamando, que eu estou nomeando gente e não estou nomeando ele. Gente, eu entrei tem 12 dias. O meu compromisso com o povo de Campos é de fazer uma cidade melhor em quatro anos. Se eu saio nomeando todos os cargos comissionados e contratando todos os RPAs que precisam trabalhar e querem trabalhar, eu não pago ao servidor no final do mês. então, eu não sou panela de pressão, como diz. Eu estou aqui para fazer o que precisa ser feito. Entendo que as pessoas querem trabalhar, precisam trabalhar, estão motivadas para trabalhar, mas eu não posso ser irresponsável ao ponto de sair nomeando mil cargos de confiança de uma vez, contratando 5 mil RPAs de uma vez e depois não pagar nem a eles e nem ao servidor. Então, eu só nomeei, por enquanto, as pessoas que estão, que precisam ser nomeadas nas suas funções específicas para que a prefeitura não pare, para que a cidade minimamente não pare. Então, assim, a gente precisa ter responsabilidade, planejamento, organização, mas também um pouquinho de paciência para que a gente possa colocar a cidade no lugar e possa colocar a cidade em ordem de novo. Então, o que eu queria, já me despedindo aqui de vocês e do povo de Campos, é pedir ao povo de Campos que acredite. Nós estamos com 12 dias do ano, 7 dias apenas úteis de governo para arrumar muita coisa e nós vamos colocar a cidade em ordem. E eu conto com cada um de vocês para nos ajudar. O prefeito não governa sozinho, ele governa com a sua equipe, mas também governa ouvindo a população e ouvindo os setores. Obviamente, não vamos concordar sempre, mas eu preciso escutar, eu preciso ouvir. Então, eu quero estar sempre aqui nos veículos de comunicação, como na Folha da Manhã, como ontem tive em outra emissora de rádio, como hoje, já vou estar em outra emissora mais tarde, conversando, dialogando, estando na rua para ouvir as demandas e tentar resolver da melhor maneira possível, sabendo que esse primeiro ano vai ser um ano muito difícil. é a prioridade nesse primeiro ano é pagamento de salário em dia, é cuidar da zeladoria da cidade, e eu chamo de zeladoria, é a limpeza, é tapar buraco, é aos poucos, a gente arrumando a casa, porque eu não me vendi como santo milagreiro, muito pelo contrário, eu disse que eu não sou e não serei santo milagreiro, mas para arrumar a casa nós teremos um primeiro ano bastante difícil em que cuidaremos da zeladoria, pagar salário em dia, cuidar para que a cidade tenha um aspecto melhor, cuidar para que as pessoas tenham uma capacidade de locomoção, de transporte melhor, que é voltar para o centro da cidade, como estamos permitindo, que volte, e poder contar com o apoio de novos recursos e também com parceiros, eu não vou falar nome aqui, mas um amigo meu ontem que é empresário, passou ali numa loja, comprou cinco roçadeiras, zero, para doar para a Secretaria de Serviço Público, para ajudar a aumentar o número de equipes para roçar, porque tem mato para tudo que é lado, a pessoa que não depende de prefeitura, mas que quer uma cidade mais bonita, foi lá na loja, comprou cinco roçadeiras, ontem foi à Secretaria, procurou o secretário, olha, toma aqui mais cinco roçadeiras novas, porque eu estou vendo que só tem três na rua, e a gente está limpando a cidade, está cortando mato, está tirando entulho, contar obviamente com a colaboração da população para a gente tirar o entulho e não jogar de novo, porque não adianta ficar chovendo no molhado, a gente tira, e tem gente que de maneira deseducada, para não chamar de outra coisa, vai lá e joga de novo, a gente está limpando a cidade, está capinando a cidade, está tentando na medida do possível tapar os buracos, inúmeros, inúmeros buracos que a cidade tem, mas será um primeiro ano muito difícil, e eu nunca disse que não seria, um primeiro ano difícil, sempre disse que era muito desafiador e muito difícil, mas que vamos trabalhar para uma cidade melhor, então teremos quatro anos de muito trabalho, então eu peço ao povo de Campos é que acredite e que venha participar, não é hora da gente brigar, não é hora da gente só ficar reclamando, é hora da gente gastar a nossa energia naquilo que pode dar certo, como eu sempre disse, Campos não tem mais tempo a perder, discordar, ser oposição, debater, tudo isso é democrático, e eu sei lidar muito bem com isso, muito bem mesmo, mas quando a gente parte para agressão, ou quando a gente parte para querer fazer baderna ao invés de oposição, eu acho que não é isso que a cidade precisa no momento, a cidade precisa é de união para que a gente enxergue a luz do fim do túnel, Luiz, que nesse caso não é a locomotiva. Tem aqui o Forel fez aqui Batista, o Maurício, várias vezes, eu repito essa frase e antes da eleição eu já repetia ela, que Campos tem independente do prefeito, independente do grupo político de quem é o corpo prefeitura e hoje é você, é muito, com união é muito difícil, sem união é impossível, isso é, o Forel repete isso daqui, é uma tecla realmente que eu bato e é verdadeira, muita convicção. Eu queria parabenizar o Forel, porque eu conheço ele, o Forel foi funcionário da Câmara de Vereadores durante um grande período, acho que ele era o chefe da portaria ou da segurança lá, ou seja, ele é ligado ao outro grupo político que estava à frente da prefeitura e eu concordo plenamente com ele. Você está de parabéns, o Forel, o que Campos precisa agora é de união, porque sem união é impossível. Aquela pessoa que não quiser o bem da sua cidade vai querer bagunça, vai querer baderna, vai querer desagregar. Discordar faz parte, debater, ter divergência de opinião faz parte, mas querer a que a cidade não se una em torno do objetivo chega a ser um absurdo, não é um dever cívico de cada um de nós. Tá bom, Vladimir, obrigado, passando bem, eu sou 9h22, passando bem, obrigado pela entrevista, boa sorte, os desafios, não só para que é você, o prefeito, para qualquer um que se elegesse em novembro, são enormes, boa sorte. Obrigado, um abraço pela oportunidade e até a próxima. Abraço, Vladimir, bom dia, muito obrigado mais uma vez aí, boa sorte. São nove horas e vinte e dois minutos, Aluísio, ficamos por aqui então com o Folha Noir, primeira edição, amanhã, sete horas, estaremos de volta e amanhã... Viara Cardoso de Melo para falar sobre o combate à Covid. Muito bom. Do governo Vladimir, parceira Ed Charvel no combate à Covid, vem de uma experiência, experiências exitosas fora de campo, de logística e vamos estar conversando sobre isso. Durante muito tempo também teve experiência em campos, não é? Sim, sim. Ah, no CCZ, Vera é muito conhecida aí. É, veterinária, né? É, e conhecida por essa forma dinâmica de trabalhar. Tomara que dê certo também. Amanhã, sete horas, de volta então. Que você tenha aí uma ótima e abençoada terça-feira e até amanhã. Nove horas e vinte e três minutos, voltamos com o Folha Noir, primeira edição, voltaremos amanhã às sete horas, oferecimento dos laboratórios Plínio Bancelar e Clínica Proteus. Ficamos por aqui, você continue na Folha FM 98,3 com muita música e informação. e aí, e aí, e aí, Obrigado.